Logo pela manhã, o vice-prefeito, Asselino Marcon, durante entrevista exclusiva à TV Candelária, revelou sua indignação referente à atitude da chefe de gabinete do prefeito Franco Vialeto, Maria Ivani. De acordo com o vice-prefeito, a chefe de gabinete teria ordenado ao então assessor especial do vice-prefeito que retirasse os pertences pessoais de Asselino Marcon e desocupasse o gabinete em caráter de urgência. A atitude da representante do prefeito, segundo Asselino Marcon, seria em razão de que dois vereadores do PDT, mesmo o partido do vice-prefeito, teriam votado a favor do relatório que dava continuidade às investigações de denúncias de corrupção na administração municipal. A sessão que arquivou o relatório foi realizada na última segunda-feira, dia 13 de abril. Eu imagino que isso pode ter sido o resultado da votação de ontem na Câmara de Vereadores, quando foi votado um relatório de uma CPI. Esse relatório deu empate na votação, 6 a 6, só que os dois vereadores do PDT, partido que eu pertenço, votaram pela aprovação do relatório. Eu imagino que tenha, possa ter sido isso, que hoje, ao invés do prefeito considerar a vitória, ou considerar o resultado da votação na Câmara de Vereadores como uma vitória, Ele pediu, inclusive, que o vice-prefeito, que eu, como vice-prefeito de Cacuau, desocupasse a sala que eu ocupo, como vice-prefeito de Cacuau. Contrariando a ordem da chefe de gabinete do prefeito, Marcon decidiu por não desocupar o seu gabinete, e afirmou estar pronto caso haja perseguições contra ele e membros do seu partido em Cacuau. A chefe de gabinete, que há pouco tempo atrás eu a demiti, porque achei que junto comigo, eu, prefeito de Cacuau, no exercício do mandato, ela não me serve para me ajudar a administrar. Então, por isso, eu tomei a decisão, mandei embora, talvez seja por isso, que ele venha hoje com retaliação, com uma demonstração de perseguição, mas essa perseguição vai acabar a hora de acabar o mandato.